Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um desenho natalino que vocês podem fazer e pode também colocar junto com a decoração de Natal. Vou fazer essa série de desenhos que eu acho que vocês vão gostar. São desenhos fáceis, então vou começar com essa casinha que tem tudo a ver assim com as decorações de Natal. Espero que vocês gostem, vocês podem ir me acompanhando. É um tutorial mesmo, vou explicando para vocês como desenhar, tá? Então, começando, eu vou fazendo o esboço da casinha. Você pode acompanhar comigo. Eu não usei régua, porque não precisa ficar muito reto, porque é um estilo de desenho mais livre mesmo, só que vai ficar bem bonitinho, que é um estilo de desenho que essa casinha vai ter até a neve, né? Então, por isso que eu resolvi não fazer muito retinho para ficar... Quero fazer um desenho assim, aconchegante, quero que ele fique com um aspecto aconchegante. Então, vocês podem ir acompanhando comigo para fazer esses bolsos. Se acaso tiver rápido para você, você pode ir pausando e copiando, tá? Aqui eu corrigi um pouquinho. É esboço, né, gente? Então, a gente, às vezes, pode apagar e refazer. Por isso que é sempre bom a gente, antes de colorir, fazer um esboço certinho. Com esse desenho também, gente, depois com os próximos, eu tenho também uma... uma moldurinha que eu quero ensinar para vocês, que custa menos de um real. Se vocês tiverem vontade de aprender a fazer essa moldura, que é até essas moldurinhas que eu vou fazer para colocar os desenhos, esses desenhos que eu estou fazendo, eu vou colocar na minha decoração de Natal. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se querem aprender a fazer essa moldurinha, tá? Fica igualzinho uma moldura, só que você gasta menos de um real para fazer. Aqui eu estou colocando usando canetinha amarela. Se você não tiver canetinha, você pode usar lápis de cor amarelo. Estou fazendo as bolinhas, que é para dar aquele aspecto das luzinhas de Natal, do pisca-pisca. Então, eu estou contornando as janelas, a porta e também aquela luz do poste que eu fiz, tá? A gente vai contornar com esse amarelo. E agora, usando a canetinha laranja, eu vou fazer como se fosse parte da decoração lá dentro, uma cortina, algo assim. Esses tons de amarelo e laranja vai dar aquele aspecto da luz, a luminosidade amarelo, que dá uma sensação de... daquela luminosidade do Natal, né? Suave e que traz um ambiente bem agradável. Agora, eu contornei aqui, ali em cima, com canetinha vermelha, mas se não tiver canetinha, usa o lápis, tá? Para contornar. E vou começar pintando com o vermelho. Eu não estou colocando força para pintar. Estou pintando bem suave. Comecei a pintar, deixando... pintando em volta da... de onde eu deixei as bolinhas amarelas. E vou pintar em volta também. Em volta das janelas. Então, vocês podem ir pintando junto comigo, tá? Agora, usando uma canetinha vermelha, eu vou contornar só na parte de baixo das bolinhas, onde eu usei... onde eu fiz as bolinhas amarelas, só na parte de baixo, eu vou contornar com vermelho. Se não tiver canetinha, pode ser o lápis. Que vai dar mais aspecto de luzinha, né? Usando o azul agora, naquela parte onde é para ser o aspecto de neve, para parecer neve, embaixo, você vai pintar com um lápis mais escuro. Pode ser um azul escuro ou um cinza. Só embaixo, tá? A mesma coisa aqui, nesse local aqui, que é para parecer uma neve, você pode usar o azul escuro só embaixo. E agora, continuando pintando com vermelho. Bem suave, sem colocar a força, tá? Mais uma vez aqui, onde é para dar um aspecto de neve, vai passando um lápis ou cinza ou um azul, bem de leve, tá? Só na parte de baixo. Que é para parecer como a sombra da neve, que vai dar mais aspecto de neve. Vai ficar mais... vai dar mais realismo para essa neve. Não é um desenho realista, mas tem algumas coisas que a gente faz, e são truques, que faz parecer mais realista o nosso desenho. Aqui a mesma coisa, as bolinhas amarelas, que são as luzinhas, vamos passando a canetinha vermelha embaixo. Que vai dar mais um aspecto de luzinha, tá? Vai dar mais também o toque realista. Você olha e fala, ah, são luzinhas, é para isso que eu estou fazendo, tá bom? Se estiver rápido para vocês, porque eu dei uma aceleradinha no vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, porque eu demorei mais tempo para fazer o desenho. Então, você pode ir pausando e fazendo no seu tempo. Aqui eu peguei o lápis vermelho, que eu tinha começado a pintar, e vou pintando de levinho, tá? Pode ser no seu tempo. Se estiver rápido, pode ir pausando. Eu quis deixar a cor da casinha bem suave mesmo, esse vermelho suave, tá bom? Para nossas luzinhas aparecerem. Aqui eu estou usando novamente o laranja. Na janela. Ali como se fosse uma cortininha lá de dentro, ó. Você pode ir fazendo também. Dei uma reforçada na janela de cima. Essa luminosidade, amarelo com laranja, dá uma sensação de aconchego, né, gente? Essa luminosidade é mais amarelada, por isso que eu quis usar essas cores. Mais uma reforçada embaixo aqui, de onde é a neve, né? E agora eu vou pintando as parentes. Se gostar desse tipo de vídeo de tutorial, vocês deixam aqui nos comentários, que eu posso sempre estar ensinando de vez em quando para vocês desenhos fáceis assim. Pega o lápis cinza ou azul e passa embaixo da neve, para dar mais aspecto de neve. Aqui eu passei só um pouco por cima, mas vocês podem dar um ênfase embaixo, tá? Tá vendo que eu pego o lápis azul e passo um pouquinho, porque a neve, ela tem também uma tonalidade bem embaixo, perto da sombra dela, fica uma tonalidade um pouco azul também. Aqui eu quis contornar com a canetinha vermelha. Esse detalhe vocês podem fazer ou não, fica no gosto de vocês, tá bom? Não precisa ser uma casinha idêntica, você pode fazer do seu jeito. Aqui fiz mais luzinhas, só que todas laranjas, com a canetinha. Vai ser uma casinha bem enfeitada, bem bonita, né, gente? Esse desenho também, gente, é bem fácil até mesmo para crianças. Então, se as crianças quiserem fazer, também é bem legal. Acho que elas vão gostar. Aqui contornando com a canetinha a porta. Se não tiver canetinha, pode ser o lápis, tá bom? Só põe um pouquinho mais de força para contornar. Contornei de vermelho a porta. Aqui eu ia fazer um detalhe, gente, mas depois eu mudei de ideia. Depois eu pintei a porta, essa parte de baixo, toda de vermelho mesmo. Então, se você já quiser ir pintando, estou todo de vermelho. Coloquei só a pontinha ali, o pontinho que é para ser da abertura da porta. E agora, pintando os vidros da porta, também da mesma tonalidade das janelas, que é, os vidros são amarelos e um tom laranjado também. Aqui passando o lápis laranja, para ser o detalhe em volta da porta. Vou fazer também esse vidrinho que tem em cima das portas, de algumas portas. Contornando com canetinha vermelha. Aqui pintando os vidros da porta. Aqui pintando os vidrinhos dessa parte de cima da porta, também de amarelo, que é a luminosidade, tá? Lá de dentro da casinha. Aqui estou reforçando alguns detalhes de canetinha vermelha. Aí, você pode ver como está a sua casinha. Se tiver alguns detalhes que você queira retocar, pode retocar também. Reforçando o lápis laranja, para ficar bem coloridinho. Aqui no detalhe em volta da porta. Fiz umas luzinhas amarelas em cima da porta, né? Acima da porta também. Para ficar bem enfeitadinho. Qualquer detalhezinho embaixo de cada bolinha em vermelho. Para dar mais aspecto de luzinha. Passando aqui, que tem neve também acima da porta. Então, você vai fazer aquele truquezinho, né? Que é passar um cinza embaixo da neve. Para dar mais aspecto de neve, tá bom? Contornando aqui esse lado da casinha. Com uma canetinha vermelha. Tinha esquecido de fazer a chaminé. Então, agora eu estou fazendo a chaminé. Mas, se quiser passar o lápis primeiro. Para fazer o esboço certinho. Para não ter risco de errar. Vocês façam com o lápis primeiro, tá? E o que já tem mais costume com o desenho. Eu fiz com a canetinha mesmo. Mas, você pode fazer com o lápis. Para ficar bem certinho. Resolvi pintar com o vermelho também. O nosso chaminé. Pintando a parede. Bem suave de vermelho. Lembrando sempre que tem a neve ali em cima. E a gente vai deixar o espaço em branco, né? De onde é a neve, tá bom? O aspecto da neve que caiu e ficou ali. Como nas casinhas de desenho, tá lindo, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui esse poste. Pintando ele de marrom. E essa parte aqui de cima também, de marrom. Vai pausando para fazer o desenho no seu tempo, tá? E aqui, eu só dei uma reforçada entre essas hastezinhas que eu fiz. Agora, eu vou passar o amarelo, que é a luzinha do poste, amarela. Agora, gente, eu vou pegar o lápis azul. Pode ser um azul mais escuro ou mais claro, tá? Que é para dar um aspecto, para fazer o aspecto da noite, mas com neve caindo. Então, fica mais azulado essa noite, tá bom? E aqui, eu estou usando um material que eu tenho, que ele dá... Eu faço pequenos pontinhos na folha, mas ele não colore a folha, ele só marca. Você vai tentar marcar a sua folha aí. Pode ser com um palitinho até de churrasco, se você tiver. Você vai fazer pontos assim na folha, que vai dar um pouco de aspecto de neve caindo. Porque a folha vai ficar marcada. E a gente vai passando também, aqui, nos cantos, o roxo. Vou passando o roxo, para ficar um pouco mais escuro e dar mais aspecto de noite. Nos cantos da folha, eu deixo mais escuro. E no meio da casinha, vai ficar mais claro, ok? E vai dar mais aspecto da neve caindo, tá? Tá vendo que onde eu passei o lápis e a folha estava marcada com os pontinhos brancos? Não foi colorido, porque a folha está com essa marcação. Então, isso vai dar um aspecto de neve caindo, tá? Pode marcar com um palitinho. Na verdade, você vai marcar fazendo uma bolinha. Para dar a marcação certinha. Aí, vai passando, a gente vai passando o lápis azul. O azul que você tiver, tá? Um pouco mais escuro. Mais um pouco de roxo. Para dar mais aspecto de noite, né? Quis fazer esse desenho bem simplificado, para todo mundo conseguir desenhar, tá? Então, é um desenho bem fácil, bem simples para vocês. Se vocês gostarem, deixe aqui nos comentários. Aqui, agora, eu peguei o cinza para fazer um pouco de marcação no chão. Porque esse chão está com neve, certo? Mas ele tem umas marcações para dar sombra. Para dar sombra, eu estou usando cinza. Aqui, a sombra do caminho, para entrar na casa, né? Então, vocês podem fazer também. Pode ir pausando o vídeo, porque está acelerado, tá, gente? Passei mais um pouco de azul. Um azul mais claro ali, perto da casinha. Para dar a marcação certinha ali, dividindo a parte branca. E assim ficou nossa casinha natalina. Nosso primeiro desenho natalino, que eu quero trazer mais para vocês. Deixa nos comentários se vocês vão fazer. E quem fez, me marca lá no Instagram, tá bom? Deixa lá, que eu quero ver os desenhos de vocês, tá? Deixa seu like, se gostou. E um beijo, até o próximo desenho. E um beijo, até o próximo desenho.